Depois de lotar estádios em São Paulo, Rio de Janeiro, o cantor americano Bruno Mars chega aqui à capital pela primeira vez. São dois shows, no sábado e domingo, que prometem agitar os fãs brasileenses. E olha, é aquilo, o fã apaixonado faz loucuras. Desde ontem à noite, já tinha gente acampada ao redor do Mané Garrincha. Pode fazer a chuva que for, elas não vão arredar o pé daqui. Tem barraca, água, comida e roupas. Acampadas desde cedo, porque ele está chegando, o Bruno Mars. Vem, Bruninho! Você vai ser o nosso Bruninho pra sempre! A Fernanda foi a primeira a chegar, às duas da tarde de quinta-feira. Apesar do adiantamento, ela já sabe bem como vai fazer na hora da abertura dos portões. O objetivo é a gente tentar ir com calma, pra ninguém se machucar, porque todo mundo é muito desesperado pra tentar ir correndo pra pegar a grade. Só que a gente vai tentar fazer com a maior calma possível, pra ninguém se machucar. E se der certo de ficar frente a frente ao ídolo? Eu acho que eu vou chorar muito! A Erika resolveu organizar tudo para não ter confusão entre as fãs que forem chegando. Fez pulseiras com número de senha, carimbo, bandeira. Quando ela soube que já tinha gente dormindo aqui, resolveu agilizar para não ficar pra trás. A gente chegou aproximadamente umas 10 horas da noite. Imediatamente já acionei o grupo, eu, galera, bora? Bora! Chegamos! Já a Suzane, fã do Bruno desde os 7 anos de idade, teve que insistir um pouquinho para conseguir os ingressos. Mas depois que a gente conseguiu, a gente se organizou. Minha mãe tá aqui comigo, então foi bem tranquilo. A gente se organizou, se dividiu e é isso! Vai ter Bruno Mars nesse sábado e domingo, às 8h30 da noite, aqui no Mané Garrincha, mas os portões abrem às 4h30. E as fãs do cantor já estão na maior ansiedade por esse momento, não é mesmo, menina? Don't you, Brasília! Bruno, don't you, Brasília! Don't believe me, just why it's gone! Don't believe me, just why it's gone! Don't believe me, just why it's gone!